Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Vimos aqui pra mais uma história aqui do nosso mundo gringo! Se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreva se você não deixou seu like, deixe, porque quando a gente chegar a 100 mil inscritos, eu vou contar a minha história do mundo gringo pra você. Não é uma das melhores histórias, não é uma história muito feliz... Aliás, o final foi muito feliz, né? Me livrei do bofe. Mas foi uma história que aconteceu muita coisa, muita coisa mesmo, gente. Polícia, governo, delegacia e tudo que vocês imaginarem. Então, eu vou contar a minha história do mundo gringo pra vocês. Assim, acho que a gente atingir 100 mil inscritos. Então, compartilha essa história aí nos grupos de vocês, no WhatsApp, com as amigas. Fala, ó, tem um canal lá que a mulher conta uma história lá do pessoal, da vida real. E acho que essas histórias cada vez ensinam, né? Elas podem ensinar um pouquinho a cada uma de nós. Vamos lá à nossa história de hoje! Olá, Dani! Minha história começa em 2015, quando me mudei do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. Estava aqui há três meses. Cheguei em outubro, conheci um cara a qual acabei me envolvendo. Cinco dias de conversa, decidimos namorar. Eu, particularmente, sempre fui uma pessoa muito difícil pra gostar de alguém. E também nunca deixei nenhum homem mandar na minha vida. Ele era um bom homem. Por um lado, sempre me colocava em primeiro lugar em tudo. Só que, com o tempo, foi aparecendo as asinhas. Ele foi demonstrando ser um cara agressivo, que aparentava que depois que casarmos, eu ia ser violentada. Porém, não conseguia falar isso com ninguém. Bom, esqueci de contar. Ficamos noivos com apenas quatro meses de namoro. Ele era muito ciumento. Mas sempre deixei claro que, em algumas amizades que eu já tinha há bastante tempo, ele não iria mandar. Porém, sempre ele muito ciumento. Ele chegava a chorar de raiva, sem necessidade alguma. Fazia show psicológico comigo. E, de repente, eu me deparei que eu estava num relacionamento abusivo. Gente, olha, homem que começa a fazer chantagem emocional, começa a dar show, sai fora. Sai fora. Mas é pra sair fora no primeiro show. Começar com o ciúme de suas amizades. Experiência própria, hein? Bom, tentei terminar com ele várias vezes, mas ele sempre ficava com raiva. E eu ficava com medo. Já tacou até minha cabeça na parede. Aí, beleza. Ele decidiu comprar uma moto, porque éramos dois por moto. Mas era com o dinheiro do nosso casamento. Então, eu disse não. E ele insistiu. Eu disse a moto ou eu. Aí, ele disse que queria os dois. Eu disse, então, que abriria a mão de nós. Ele virou e foi embora. E eu senti um alívio grande. Tomei a decisão de nunca mais voltar pra ele. Contei para minha mãe tudo o que estava acontecendo. Ela me abraçou, chorou muito, junto comigo. Se passaram dois meses, estava eu lá, conhecendo um novo carinha. Com três meses que tinha conhecido ele, ele me pediu em namoro. Aceitei. Mas meus pais não aceitam ele de jeito nenhum. Porque meus pais são evangélicos. Eu sou desviada. Mas tomei uma decisão de voltar para o caminho do Senhor e irei. Bom, meus pais não gostam do meu namorado. Já deixei bem claro que eu faço eles engolirem esse namoro. Porque esse menino me influencia muito a fazer coisas erradas. Tipo, a gente sai, bebe, demora para voltar. Ele acha que meus pais são caretas. E que eles tinham que me deixar viver solta. E meus pais não me deixam fazer o que eu quero. Eu sou daquele tipo de menina que tem hora para voltar para casa. Porém, ele gosta muito de mim. E ele foi a primeira pessoa que me fez gostar de verdade. Eu o amava, fazia de tudo por ele. Percebi o quanto estava me desviando do caminho do Senhor. Parei de ir para a igreja. Comecei a beber muito. Meus pais nunca tinham me visto bêbada. E passaram a ver. E a frustração para eles foi enorme. Sou filha única. Aí, com tudo acontecendo, ele começou a desejar. Não fazia muita questão de estar comigo. Ele é 12 anos mais velho. Dani, eu venho procurando maneiras de fazer intercâmbio. Porém, com esses dois relacionamentos, eu meio que abri mão. Mas agora eu voltei com essa ideia. Meus pais disseram que vão me apoiar. Eu fui pesquisando mais. Porém, a condição da minha família nessa crise não está boa. Fui entrar em sites para aprender inglês. Juro que achei que aqueles sites eram para conversar com pessoas estrangeiras. Entrei no famoso Brasil Cupido. Aquele site que você tanto fala nos vídeos. Porém, acho que dessa vez é diferente. Já fazendo inscrição, notei que se tratava de um site de relacionamento. Porém, entrei e não mandei mensagem para ninguém. Vários homens me mandavam mensagem. Porém, eu só respondia quem me interessava. A maioria era mais velho. Eu não respondia até que um dia eu dei lá que estava interessada por um cara. E ele também me mandou mensagem. Começamos a conversar. Detalhe, eu não estava carente. Porque eu cobrei... Esse meu namorado, ele me cobre de atenções. Né? Vamos ver até quando. Bom, ela voltou com o namorado, então, gente. O abusivo lá. E cobre ela de atenções. Mas ela está lá no site conhecendo outro cara. Conversa vem, conversa vai. Ele nunca estava online. E vice-versa. Ele não compreende muito bem o português. Mas já veio aqui a trabalho e consegue conversar comigo. Às vezes ele demora dias para me responder. E depois explica que era por causa do trabalho. Me pediu para conversar pelo WhatsApp. Me pediu meu número. Fomos conversando, fomos nos envolvendo. Ele quer até mandar dinheiro para eu poder fazer minhas coisas aqui no Brasil. Voltar a malhar. Ele é da mesma religião que eu. Sempre me respeitou. Nunca me pediu foto pelada. E disse sobre sexo antes do casamento ser pecado. Eu concordei. Ele teve até um pouco de ciúmes. E confesso que estou cada vez me envolvendo mais. E sei que isso é errado. Desde então, venho orando e pedindo a Deus para me dar uma resposta. E tudo indica que eu tenho que terminar com esse meu namorado. E conhecer mais o Joy. Ele quer vir me conhecer também. Se eu falar que ele pode vir hoje, ele vem. Já conversamos sobre perfil falso. Já fizemos chamadas de vídeo. Foi bem difícil compreender ele. Mas estou conseguindo. Porém, não consigo terminar com o boy. Porque sinto pena dele. Ele chora muito. Mas vejo que ele não é o tipo de homem para mim. Mesmo que futuramente não dê nada. Eu e o Joy. Porque esse menino não quer nada com a vida. Não quer estudar. Não quer trabalhar. Só quer beber e curtir. E eu não quero essa vida para mim. Dani, o que você e suas leitoras acham? Gostaria muito que você contasse minha história no mundo gringo. Te amo, Dani. Acompanhe todos os seus vídeos. São viciantes. Obrigada por dar luz à vida das pessoas. Ai, que linda. Um beijo para você. Olha, o que eu acho? Eu acho que você deve sair fora desse boy ontem. O cara não quer estudar. Não quer trabalhar. Só quer saber de bebê. Só quer saber de farra. Que futuro você vai ter com esse cara? Eu nem conheço esse joio. Não estou nem falando desse joio. Porque você, pelo visto, não conheceu muito bem ele, né? Manda esse bofe vir no Brasil e vai conhecer ele. Já que ele está tão interessado assim, né? Parece ser uma pessoa boa. Porque, gente, a gente teve vários relacionamentos aqui desastrosos no Brasil cupido, em vários sites. Mas teve vários relacionamentos aqui também que tiveram um final feliz. Então, para você saber o tipo de cara que você está lidando, só quando você conhecer ele pessoalmente. Eu acho você muito novinha. Minha filha tem 20 anos. Você falou que seus pais pegam no seu pé. Eu pego no pé da minha que tem 20. A minha filha não vai na esquina se ela não falar comigo no telefone. Então, assim, seus pais estão certos. A gente coloca... Esse negócio de colocar filho no mundo, para o mundo, não. Filho no mundo é para mim. Eu que sustento. Eu que banco. Eu que mando dinheiro. Eu que trabalho aqui. Eu que dou duro. Eu quero ver minha filha num futuro legal. Ter uma profissão legal. E você volta a estudar. Não sei se você parou de estudar. Mas vai estudar. Vai fazer uma faculdade. Sabe? Se forme. Primeiro, pensa em você. Depois você pensa em homem, namorado e tal. Se o cara aí quer te ajudar. Não sei como é que são as condições financeiras. Deixa ele te ajudar. Olha, eu estou afim de fazer um curso de inglês, então. Mas faça. Não pega o dinheiro e, sabe, gasta, não. Faça. E esse boy aí, minha filha. Chorar. Todo mundo chora. Eu já chorei muito também. Fala com ele. Não dá. Não é o que eu quero para a minha vida. Não tenha medo. Porque se você ficar com medo, você vai ficar nisso até quando? Um cara que não te leva a lugar nenhum. Um cara que não te leva a nada. Um cara que está empatando a sua vida. Você já conseguiu se livrar de um lá atrás. Então, com certeza, você vai conseguir se livrar desse também. Sabe? Não deixe a sua vida parar por causa de homem. Ainda mais homem que não quer saber de trabalho. Que só quer beber. Ó, pai, mãe. Às vezes, eu, quando não era mãe, né, eu pensava assim, mãe, minha mãe é uma chata. Pega no seu... Mas pai e mãe têm sempre razão. Claro que, às vezes, as coisas se divergem. Mas, normalmente, tem sempre razão. Porque a gente vê, às vezes, o que a pessoa ali não está vendo. Então, assim, pense primeiro em você. Vai estudar. Vai fazer uma faculdade. Se livra desse beberrão aí. Desse cara que só quer saber de bebê. Só quer saber de farra. Sabe? É isso que você quer pra sua vida? Você vai fazer o quê? Você vai ficar depois aí com 30 anos. Com um monte de filho nas costas. Provavelmente sem o cara. Ou, provavelmente, apanhando num cara desse. Porque se ele já é estúpido. Já tacou sua cabeça na parede. Vocês namoram. Imagina depois de casado. Então, vai se achar seu dono. E seu pai e sua mãe estão certinhos. Entendeu? Agora, esse gringo aí. Deixa aí em stand-by. Vai conhecendo ele. Vai vendo qual é a dele. Se ele quer vir no Brasil. Deixa ele ir. Bota ele no hotel. Vai conhecendo. Sabe? Vai conversando. Também não vai se jogar de cara. Né? Porque, primeiro, você tem que saber como é o cara. E a gente só vai saber isso a olho no olho. Na hora que o cara chegar e realmente você ver quem ele é. Quais as intenções dele. Quem é a pessoa. Porque na internet, gente. Hoje em dia, tudo é lindo na internet. Ó. Tudo é lindo. É tanta mentirada. Tanta falsidade nessa internet. E não precisa ser só em site de relacionamento, não. Até no próprio YouTube a gente vê. É gente mentindo. É... É... Caramba. Era isso então. Então. Fia. Bota esse cara pra correr. Pensa em você. Sá? Pensa em você. Primeiro lugar. Pensa na sua felicidade. Vai estudar. Vai fazer uma faculdade. Ouve seus pais. Né? E... Depois você conta a história aí. O que que deu o Joey. Se ele foi aí te conhecer. Mas. Eu acho que. Independente desse Joey. Dar certo. Ou não dar certo. Esse cara aí também. Não é pra você não. Porque. Alguém. Quando você tá num relacionamento. Essa pessoa. Ela tem que acrescentar. Na sua vida. A partir do momento. Que ele tira da sua vida. Que ele não te acrescenta em nada. Relacionamento. Gente. É um gasto de energia muito grande. É todo dia. É uma convivência a dois. Até casamento. Tudo. E bons casamentos. Tudo você tem que se doar. Você tem. Sabe. Você vai sempre ter que abrir mão de alguma coisa. O outro. Tá. Então vocês tem que ter uma conexão muito grande. E você conviver com alguém. Que te faz mal. Nossa. É horrível. Conviva com alguém que te faz bem. Conviva com alguém que te traga felicidade. Conviva com alguém que te faça amanhecer com sorriso no rosto. Tipo. Ai. Que legal. Pode estar. O mundo. Sabe. Várias coisas ruins acontecendo. Às vezes em trabalho. Em outras questões. Mas você tem uma pessoa que tá ali do seu lado pra te apoiar. Não uma pessoa pra te criticar. Pra te colocar pra baixo. Pra atacar a sua cabeça na parede. Tá bom. Então é isso aí. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Não se esqueça. Deixar seu joinha. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo aí com as suas amigas. Sua amiga também tá com esse boy aí. Passa esse vídeo pra ela. Passa esse vídeo pra ela, gente. Esse tipo de homem vai levar você a lugar nenhum. Nenhum. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.